Peguei meu tacho de cobre, já coloquei ele lá no fogão para dar um aquecimento nele, passei sabão nele para não queimar e a gente vai fazer hoje 4 litros de leite. Então eu vou passar uma receita de 4 litros, pessoal. Mas aí pela medida que a Milena vai deixar na descrição, vocês podem estar tracionando e fazendo a quantidade que quiser em casa. Como que a gente ainda não tem o leite, a gente compra o leite do nosso vizinho. Aqui eu vou estar acrescentando 680 gramas de açúcar. No caso, pessoal, é 170 gramas para cada litro de leite. Vocês em casa vão falar assim, ai meu Deus, mas é pouco açúcar. Não é não, gente. Fica um doce muito bacana. Até eu chegar na posição dessa receita, eu fiz aproximadamente umas 4 receitas para chegar nesse resultado aqui. Menos açúcar e ficou muito gostoso. Aí eu fui pegando pedacinho de receita da mãe do Rafael, um pouquinho de receita quando eu trabalhava, quando era menino, trabalhava numa fábrica de doce em Goiânia, e fazendo pesquisa até chegar nessa receita aqui. Duas colheres de trigo. Farinha de trigo. Farinha de trigo. Duas colheres de sopa. Não é muita, gente. Tem essa quantidade de 4 litros. Eu prefiro é dissolver tudo aqui, ó, com leite gelado, frio, depois que eu levo para o fogo. E aqui, gente, o segredo que as pessoas usam, não é segredo. Quando você compra um doce de leite, vocês vão ver no rótulo lá, bicarbonato de sódio. Aí eu fui fazer a pesquisa, por que o bicarbonato de sódio? Para fazer um doce, existe a matemática, que é a medida, a química, que é o bicarbonato. O que o bicarbonato vai fazer nesse doce nosso? Ele vai dar a cor, né? Se você quer um doce mais escuro, você coloca uma colherzinha de bicarbonato. No caso desses 4 litros aqui, eu coloquei uma colherzinha rasa de sopa, né? Não foi muito bicarbonato. Se você colocar muito bicarbonato, seu doce vai ficar muito escuro. Então, o bicarbonato aqui. Como a gente foi fazendo pesquisa e analisando, eu fui estudando por que isso, né? Então, a gente foi aprendendo e atestando as receitas. E no final deu tudo certo. Então, ó, o bicarbonato não é mítico. O bicarbonato é reação química e dá certo no seu doce, ele vai mudar a cor. E aí, essa é a função do bicarbonato aqui, com a reação química. E agora, vamos lá. Outras coisas que eu também fui fazer pesquisa. Só um minutinho. Piresinho de porcelana. É verdade. Pensei que era mítico, que essas pessoas seguiam botando a receita aí, que colocam pires de porcelana, que não deixam o leite subir. Fui fazer uma pesquisa. Aí, isso aqui, gente, já entra na física, tá? Porque, gente, a porcelana, ela é feita, ela tem pequenos orifícios, né? Na fabricação dela, que a gente não vê a olho nu. Então, esses orifícios, o que é que vai fazer? O ar vai subir, vai espalhar ali, e vai dar tempo de você não deixar seu leite se expandir pra vasilha e entornar. Então, eu coloco tudo na água fria. Então, isso aqui não é mito, não, tá? Isso é verdade. Mas, nem por isso, você pode largar seu doce de leite lá e sair pra fazer uma outra coisa. Então, gente, são coisas que a gente vai atestando e aprendendo. Eu coloco tudo frio e já levo pro forno. Vamos lá? Então, aqui, ó, a gente vai largar e vai começar a fervura e a gente vai mostrando as etapas. Quantas horas ao todo gasto? Eu gasto, mais ou menos, pra fazer um doce uma hora e meia. De forno, fogão, né? O fogo bem aqui, ativo, uma hora e meia. Agora, outra coisa, gente, que isso aí, ó, eu fui testar também. Aí, isso pra mim não deu certo. Isso pra mim foi mito. Colocar uma colher de pau assim, ó, que quando o leite chega aqui, ele não sobe. Aí, eu fui lá pra cozinha, arrumar cozinha. Quando eu senti o cheiro, tava o meu doce tudo entornado na chapa do fogão. Então, isso daí, ó, não deu certo. Mas o pires é real, tá? Pra essa questão da temperatura. Aí, você vai estar a tempo de mexer, né? Com certeza, o doce de leite, ele é bem enjoadinho mesmo pra fazer, porque ele entorna muito. Agora, eu vou colocar uma lenha aqui. Ó, uma hora no fogo. Olha como é que ele tá no estado líquido ainda. Então, assim, a gente vai colocando fogo e esquece. Ó, não subiu, não entornou na chapa. O que significa que o nosso pratinho aqui embaixo, ó, faz o efeito que precisa. Demais. Tem que pegar um bocado aí. É, rapaz. Choca. Colocou o quê? Foi seis rambarinhos que ele colocou? Acho que ele colocou seis rambarinhos aí, rapaz. Agora deve ter mais de mil. Resolvemos incrementar nosso doce de leite, colocar um pouco de coco, coquinho aqui da roça. Fresquinho, fresquinho, né, Milena? Uhum, meu pai abriu agora. É. Isso aqui, gente, a gente tá colocando porque a gente tem um coco aqui. Mas só o doce de leite puro também é bom demais. Olha aqui como é que encorporou. Agora espera um pouquinho. E vai fervendo mais. O nosso pratinho tá aqui. Daqui um pouquinho já pode tirar o pratinho, Milena. É, que ele não tá subindo mais. É. Vou tirar de uma vez. Olha. Tirando um pouquinho. Então, gente, o lance do pratinho é... Funciona. Olha, gente. A cor do nosso doce. Ele, ele, ele... Como é que eu falo? Quando ele diminui, diminui bem, tá? Mais da metade. Aquele dia, dois litros dá meio... Um potinho de meio quilo de doce, né? Isso. Então, quer dizer, aqui deve dar um quilo de doce. É por isso que o doce de leite, ele é assim, tão gostoso. E ele é feito com muito amor e carinho, com muito tempo no fogo. Esse aqui ultrapassou uma hora e meia. Ultrapassou uma hora e meia, não foi, Milena? Foi. Já tá em duas horas. Praticamente quase umas três horas. Tá cheiroso demais. E vocês vão surpreender com essa quantidade de açúcar, gente. Fica muito bom. Um ponto muito gostoso. Não fica aquele doce de leite pregando, sabe? Fica uma delícia. A gente já vai tirar do forno, que já tá no ponto que a gente precisa. Cuidado com o dedo. Pode tirar ele, senão queima o nosso doce. Tampando aqui. Vou mostrar pra vocês lá dentro agora, como é que tá. Cadê a minha pazinha? Tá aqui? Vai ficar aqui mesmo? Vai. Doce pronto. Textura muito boa. Não se preocupe, pessoal. Que depois, quando ele esfriar, ele vai encorpar mais um pouco. Então, nunca tira muito. Senão, você vai ficar um doce bem pastoso. Eu gosto dele mais cremoso. Cheirinho tá uma delícia. E o coco deu todo um diferencial no nosso doce de leite, né, Milena? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Bora lá fazendo doce de leite. Bora lá fazendo uma coisa natural e saudável. Com certeza a família agradece. Um abraço a todos vocês. E ativerem com Deus. Uma coisa antes. Um abraço a todos. Bi fixing com Deus. Um abraço a todos. Hum e desculpa. Um becedor fl sale no nosso doce de leite, né, né? Um becedor que eu vou fazer. Um becedor que eu fala com Deus! Legenda Adriana Zanotto